Olá pessoal, boa tarde, estamos aqui nesse final de tarde do dia 17 de abril de 2014 para realizar mais um acompanhamento das obras aqui do Aiuai Coluco Eco Residência. Vamos ver como estão? Acompanhem comigo. Esse aqui é o bloco 8, ao lado dele o 9, 10 e 11, são os blocos da ala direita. Na ala esquerda ali nós temos o 1, 2, 3 e 4. Podemos observar aqui que eles já estão sendo cobertos, a gente pode observar ali as telhas do acabamento final desses blocos, interessante, isso aqui não tinha no mês passado e agora nós já temos essa parte aí da construção em andamento. E o que a gente observa nitidamente foi a evolução que tivemos nesse período da construção de paredes, paredes e painéis. A gente vê que a maioria dos prédios, com exceção desses dois últimos aqui, que é o 8, tem inclusive o número já nele ali, e o 4, o 8 e o 4 ainda não tem paredes levantadas, o restante já com as paredes bem realizadas já essa parte da construção. Bom, a situação, segundo informações da Magis, atualizada no dia 1º de abril, é a seguinte, com tensões e fundações 99% finalizadas, a superestrutura já está com 93% completa, paredes e painéis 36%, instalações 5% e áreas comuns 10%. Essa é a situação então de momento da obra, aqui nesse início de abril de 2014. E outra diferença da nossa filmagem anterior para essa atual, é a remoção da areia das dunas que se formavam aqui em frente ao Uai Uai. Então a gente já vê aqui, que a área ela foi nivelada, deixando então livre o acesso às áreas comuns, principalmente a piscina de borda infinita, que vai ser construída aqui à frente. Então a gente já tem agora uma ideia melhor de como será então essa faixa de areia em frente ao condomínio. Eu ainda estou aqui em cima de uma elevação, certamente também será nivelada, dando então essa amplitude ao quintal, a amplitude aparente ao quintal do Uai Uai. Eu queria avisá-los também que agora a partir de abril eu estarei viajando para Brasília, onde vou passar uma temporada e devo permanecer lá até a entrega aqui do empreendimento. Então durante esse período eu vou contar com o apoio de pessoas queridas que vão ficar aqui em Fortaleza, que vão nos ajudar realizando tomadas, gravações e que vão nos enviar então para edição todo o material para que a gente possa realizar o nosso acompanhamento até o final. Eu espero que as obras continuem andando com a mesma prosperidade que a gente tem acompanhado e que no final consigamos todos ficarmos bastante satisfeitos com o resultado que a Marges nos apresentará. Um abraço a todos e até o retorno em fevereiro de 2015. Tchau, tchau! Tchau!